Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Brasil se prepara para garantir a segurança nos eventos esportivos que vão acontecer no país. Salário mínimo para o ano que vem deve chegar a R$ 719. Farmácias terão que informar eletronicamente a venda de antibióticos. O Notícias da Semana começa agora. Na última segunda-feira, explosões em Boston, nos Estados Unidos, mataram três pessoas e feriram mais de 170. Os atentados aconteceram durante uma maratona. Corredores que completavam a prova e espectadores que estavam no local foram atingidos. Uma das vítimas foi uma criança de oito anos. De acordo com as autoridades norte-americanas, as bombas estavam em bolsas deixadas na área do público. O presidente Barack Obama participou de uma cerimônia em homenagem aos mortos e feridos e afirmou que os culpados serão punidos e que os ataques vão deixar a sociedade norte-americana mais forte. E a presidenta Dilma Rousseff lamentou em nota oficial as explosões na cidade de Boston. A presidenta repudiou o ato de violência e manifestou solidariedade em nome de todos os brasileiros, as vítimas e aos familiares. E o ministro das Relações Exteriores também comentou os ataques. A presidenta da república manifestou o seu repúdio a um ato que, sem dúvida, é um ato hediondo e que não pode deixar de nos sensibilizar também na medida em que vitimiza desportistas e pessoas que estavam acompanhando uma maratona. Nos solidarizamos nesse momento com o governo e o povo americano. Estamos em contato com o consulado em Boston e a informação que temos é de que não há brasileiros. entre as vítimas e feridos graves, uma brasileira teve ferimentos leves. Essa é a informação que eu tenho até agora. O ministro das Relações Exteriores ressaltou que o Brasil está se preparando para garantir a segurança nos grandes eventos esportivos que vão acontecer aqui no Brasil, como a Copa do Mundo de Futebol no ano que vem e os Jogos Olímpicos em 2016, e evitar que episódios como esse de Boston aconteçam por aqui. E ainda no noticiário internacional, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião extraordinária da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, em Lima, no Peru. A reunião extraordinária convocada pela União das Nações Sul-Americanas, Unasul, durou quase quatro horas na noite desta quinta-feira, no Palácio de Governo do Peru. Nove dos doze chefes de Estado que compõem o bloco, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, compareceram à Lima para parabenizar e dar apoio a Nicolás Maduro, eleito novo presidente da Venezuela no último domingo. A Unasul, que já tinha enviado uma missão eleitoral à Venezuela para acompanhar a votação, agora reafirmou em nota que, para respeitar a vontade democrática, os questionamentos sobre o resultado devem ser feitos ao Conselho Eleitoral da Venezuela, para que realize auditoria nas urnas. Do Peru, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a Venezuela, para acompanhar a posse do presidente eleito, Nicolás Maduro. De acordo com o cerimonial, 46 presidentes e chefes de Estado estiveram presentes na solenidade de juramento, ocorrida na sede da Assembleia Nacional em Caracas. Nicolás Maduro assumiu a presidência da Venezuela após vitória nas eleições ocorridas no último domingo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a Unasul está comprometida com a estabilidade na Venezuela e apoia a recontagem dos votos da disputa eleitoral. Essa recontagem foi confirmada pelo Conselho Nacional Eleitoral, que vai auditar todos os votos eletrônicos. E nesta semana, um terremoto de 7,8 graus na escala Richter atingiu o Irã, numa região próxima à fronteira com o Paquistão. Pelo menos 45 pessoas morreram nos dois países. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores transmitiu as condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e aos governos do Irã e do Paquistão. O salário mínimo pode chegar, no ano que vem, a R$ 719,48. Hoje, o valor é de R$ 678. Na última segunda-feira, foi apresentado o projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração pública para 2014. Se aprovado, o novo salário mínimo passa a valer já a partir de janeiro de 2014. A previsão está na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi enviada nesta segunda-feira ao Congresso Nacional. É uma prerrogativa do Congresso manter ou não. Então, a nossa expectativa é que, para 2014, esperamos que, durante o debate e as discussões que se dão durante a tramitação do PLDO, que, realmente, o Congresso mantenha essa proposta que nós estamos encaminhando. Entre as prioridades e metas do governo para 2014 estão ações do Plano Brasil Sem Miséria e do Plano de Aceleração do Crescimento, que inclui o programa Minha Casa Minha Vida. Ainda conforme a previsão do governo, o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos pelo país, vai ser de 4,5% em 2014. A economia brasileira, isso já se verificou nos últimos dados, ela vem retomando o crescimento. Então, essa é a avaliação. As projeções apontam uma inflação de 4,5%, identificada pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. O último dado é um dado que mostra a queda e que o governo continua trabalhando para que ela possa convergir para a meta. A geração de empregos no mês de março alcançou o melhor resultado em três anos. O setor de serviços foi o que mais criou vagas de trabalho. Foram 112.450 novos postos de trabalho só em março. Apenas o setor de serviços foi responsável por mais da metade desse número, empregando mais de 61 mil trabalhadores, seguido pela indústria, com 25 mil, e pela construção civil, com 19 mil novos postos de trabalho. No que se refere à geração de emprego, este foi o melhor mês de março dos últimos três anos. No acumulado deste ano, mais de 306 mil carteiras de trabalho foram assinadas. Em números gerais, de 2011 até março de 2013, foram criados mais de 3 milhões e 800 mil empregos. Para o Ministério do Trabalho, a geração de emprego reflete o crescimento da economia brasileira. A previsão do governo para este ano é que sejam gerados 1 milhão e 700 mil empregos até dezembro. A economia reagiu, e na medida que a economia se desenvolve, gerações de novos empregos são realizados. E nós tivemos, já no mês passado, nesse mês, um crescimento que demonstra a recuperação da economia. Mais de 1.600 famílias que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, realizaram o sonho da casa própria. Elas receberam apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Na tarde desta terça-feira, em Ribeirão das Neves, município da região metropolitana de Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.640 apartamentos de dois quartos. As unidades do residencial Alterosa fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. O residencial do programa Minha Casa Minha Vida é composto por 82 blocos, cada um com 20 apartamentos. Aqui vão morar famílias que recebem por mês até 1.600 reais. E os 6.500 novos moradores vão receber imóveis já com piso de cerâmica. A determinação da presidenta Dilma Rousseff para a cobertura do piso vai valer também para os imóveis entregues ainda na primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Na mesma cerimônia, o governo federal entregou 58 máquinas motoniveladoras e 50 retroescavadeiras a prefeitos mineiros. As máquinas compradas com recursos federais do PAC-2, programa de aceleração do crescimento, vão servir para a construção e manutenção de estradas e trazer desenvolvimento ao campo. Um investimento superior a 25 milhões de reais. Além destes dois equipamentos, cada prefeitura vai ganhar até o final do ano mais um caminhão caçamba para completar essa patrulha de máquinas à disposição das prefeituras. E os municípios que são do semiárido, em função da seca, para complementar essas máquinas, os 85 municípios do semiárido, além da reta escavadeira, da motoniveladora e do caminhão caçamba, ainda vão receber uma pá carregadeira e um caminhão pipa para complementar essas máquinas. Outros 19 ônibus escolares novos entregues nesta terça-feira vão renovar e padronizar a frota de veículos de transporte escolar. O transporte seguro de casa para escola chega para permitir o acesso e para contribuir para a permanência dos alunos da educação básica nas escolas da rede pública. Para levar nossas crianças, especialmente da área rural, para a escola, porque quando chove, a estrada às vezes não deixa passar. Nós temos obrigação de levar a educação, buscando as crianças, levando as crianças para a escola, garantindo o acesso das crianças. Um plano de ação apresentado nesta semana vai ajudar aeroportos brasileiros a atenderem melhor o turista que virá ao Brasil assistir os grandes eventos mundiais. O estudo prevê medidas que vão desde simulações para identificar problemas, até um reforço no número de servidores nos aeroportos durante a Copa das Confederações. Entre as principais medidas do plano aprovado pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, está a criação de um Centro de Comando e Controle Nacional, que funcionará 24 horas por dia no Rio de Janeiro. Esse centro vai acompanhar desde o pouso das aeronaves até o tratamento recebido pelos passageiros durante o desembarque. Além disso, haverá reforço de 77% em média das equipes de órgãos públicos que trabalham nos aeroportos, como a Polícia Federal, a Anvisa e a Receita Federal. São cerca de 1.700 funcionários a mais trabalhando. O plano aeroportuário apresentado nesta quinta-feira para a Copa das Confederações também determina áreas de restrição no espaço aéreo, entre uma hora antes e quatro horas depois do início das partidas. Ainda foi anunciada a criação de 1.153 novas vagas para estacionamento de aeronaves, 140% a mais do que o número atual. O número de vagas para aeronave resolve falta de parte para estacionamento. Então, significa que não existe a possibilidade de aeronave chegar e não ter onde estacionar. O nosso planejamento prévio faz com que a gente já saiba quais voos vão para quais aeroportos e sempre na capacidade do aeroporto que a gente já sabe. As ações contemplam 33 aeroportos e oito bases aéreas. O critério de escolha foi a proximidade com as capitais Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As seis cidades vão sediar jogos da Copa das Confederações entre 15 e 30 de junho. A maior demanda será para os aeroportos do Rio de Janeiro, que deve receber cerca de 47 mil passageiros para a final do torneio. Começa este mês nos aeroportos da cidade-sede uma série de simulações para avaliar o processamento aeroportuário, desde o controle de check-in até o despacho de bagagens. O primeiro simulado começa no dia 22 de abril em Belo Horizonte, com a chegada da delegação chilena para amistoso contra a seleção brasileira. Esse plano de contingência por aeroporto da Infraero, ele está sendo entrosado aos planos dos governos estaduais e municipais para que toda essa operação, que tem, repito, como objetivo garantir segurança, qualidade ao usuário, ao cliente, possa, nesse período, obter resultados positivos. É fundamental que o usuário brasileiro, que compra a sua passagem, que paga a tarifa para uso do aeroporto, ele seja tratado como cliente. No dia 19 de abril, foi celebrado o Dia do Índio. Para garantir mais proteção às terras indígenas, além de assegurar qualidade de vida para os quase 900 mil índios que vivem no Brasil, foi criado um comitê que vai cuidar da gestão territorial e ambiental dessas áreas. O ato de criação do comitê foi conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente. O novo comitê vai ser integrado por representantes do governo e líderes indígenas e vai cuidar da política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, instituída por decreto presidencial em 2012. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que cabe ao Estado brasileiro cumprir a lei no que diz respeito aos direitos indígenas, principalmente o direito à terra. É muito importante para os povos indígenas que nós tenhamos soluções seguras do ponto de vista jurídico, transparentes, de maneira que todos os que têm interesses em áreas que são demarcadas possam exercer seus direitos e termos um julgamento cada vez mais sólido sobre isso. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou que os trabalhos do comitê gestor começam já a partir de maio e que solicitou a liberação de 4 milhões de reais para concluir 10 planos de gestão ambiental em terras indígenas. Estamos com isso trabalhando não só a questão de degradação, mas a prevenção, por exemplo, na questão de queimadas, iniciativas que possam evitar que as queimadas possam atingir as terras indígenas, como muitas vezes acontece. Então isso é dentro da gestão ambiental de terra indígena e a prioridade de 4 milhões de reais do desembolso do Ministério do Meio Ambiente para esse trabalho. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é, existem hoje no Brasil quase 900 mil índios de 305 etnias diferentes que falam 274 línguas e vivem, em sua grande maioria, nas regiões norte e nordeste. A terra de maior população indígena é a dos Yanomamis, no Amazonas e em Roraima, onde estão mais de 25 mil índios. A missão do comitê gestor é garantir, por exemplo, a proteção e conservação dos recursos naturais das terras indígenas e assegurar a qualidade de vida para os índios. O representante da tribo Kayapó, no norte de Mato Grosso, traduziu as palavras do cacique Raoni, que apoia a criação do comitê. A importância é a gente estar aqui, mostrar a nossa imagem, mostrar a imagem dele, que índio existe no Brasil. O primeiro habitante era o índio, então tem que ter ouvido também. Por isso que nós estamos aqui nesse comitê. A cerimônia do Tribunal de Justiça, neste Dia Nacional do Índio, terminou com dança da cura dos índios chavantes. O Brasil vai retomar a produção de insulina. Todo o medicamento consumido hoje no país é importado. A fabricação começa em 2015 e estará disponível no SUS a partir de 2017. Nesta padaria de Belo Horizonte, os doces e os salgados colocam em teste a força de vontade de muita gente. De manhã eu já sinto o cheiro ali em cima, aí eu venho aqui comprar café da manhã aqui no salgadinho. Por trás das guloseimas se esconde o perigo do excesso de glicose no sangue. O Ministério da Saúde calcula que há cerca de 10 milhões de diabéticos no Brasil. E nesta loja especializada em produtos dietéticos, na capital mineira, os diabéticos são o público-alvo. Aqui há de tudo para quem tem que evitar o consumo de açúcares e massas. Mas o carro-chefe das vendas mensais são os aparelhos medidores de glicose e a insulina de ação ultra rápida. Mas nem todos os diabéticos conseguem comprar produtos para controlar a doença. Neste ano, a previsão é que 1 milhão e 100 mil pessoas usem insulina distribuída gratuitamente pelo SUS. Hoje, toda a insulina consumida no Brasil é importada. Para incentivar a produção nacional e, sobretudo, fortalecer a indústria brasileira, nesta terça-feira, um acordo assinado entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a empresa mineira Bion vai retomar a produção nacional de insulina no país. A parceria vai ter investimento de 430 milhões de reais nos próximos cinco anos. Do total, 80 milhões de reais serão do governo federal e o restante financiado pelo BNDES. Com a decisão do Brasil voltar a retomar sua produção, o nosso país, se o Estado de Minas Gerais participa disso, volta a fazer parte do seleto grupo agora de quatro países em todo mundo que produz insulina. A produção de insulina no Brasil foi interrompida em 2001 e a retomada da produção de insulina humana recombinante vai começar em 2015 e a população vai ter acesso a este medicamento para diabéticos em 2017. Retomar a produção também não é só uma medida de investimento, de inovação tecnológica, é também de segurança para os pacientes. É de segurança para os pacientes. Quando um mercado tem apenas um produtor mundial, dando conta de quase 98% do mercado mundial de um produto como este insulina, onde apenas três países detendo toda a tecnologia, permanentemente a oferta, a distribuição da insulina num país como o nosso, com a nossa dimensão, fica permanentemente sob pressão. Para a presidenta Dilma Rousseff, com a retomada da produção de insulina, o país atende as necessidades de desenvolvimento da indústria nacional e também as da sociedade. Inovar é, sobretudo, fazer essa parceria entre os prefeitos, o governo federal e o governo do Estado. É, sobretudo, fazer uma relação muito estreita entre os centros de pesquisa, os laboratórios, sobretudo, e as empresas. É criar um ambiente em que todos nós valorizemos social e culturalmente e, sobretudo, economicamente, a inovação. E todos nós tenhamos uma ação comum no sentido de levar a cabo esses desafios que estão no nosso caminho. E nem por isso acharmos, com pessimismo, que a hora do Brasil, a hora do Brasil passou. Pelo contrário, a hora do Brasil é agora. Começou nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe. A meta para este ano é imunizar quase 40 milhões de pessoas até o dia 26 de abril. O aposentado Nivaldo, de 82 anos, e a esposa Norméia, de 79, fazem questão de ser os primeiros a receber a vacina. Costume que já se repete há 13 anos. Desde quando começou o problema de vacinação, eu venho tomando a vacina anualmente. E sempre me dei muito bem, nunca houve reação. Chegando na idade, é importante que tome a vacina. A gente tem que prevenir, né? Aqui, crianças de seis meses a dois anos de idade também são prioridade. E o pequeno Bernardo, de sete meses, enfrentou com coragem as picadas. Mas o pai garante que vale a pena o desconforto passageiro. Apesar de a gripe ser uma doença relativamente tradicional, mas que ela acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, eu acho de extrema importância essa decisão aí do governo de estar colocando isso dentro do calendário de vacinas. A meta é vacinar até 26 de abril cerca de 32 milhões de pessoas, o que representa 80% do público-alvo, que são profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos de idade, indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, presidiários e doentes crônicos. A vacina é muito importante para se prevenir contra a gripe, mas os cuidados com higiene também ajudam a não propagar a doença. A lavagem das mãos, ter uma boa alimentação, evitar tumulto, autossir, colocar a mão na boca, principalmente se tiver em ambiente com muitas pessoas. Tudo isso ajuda a evitar a gripe. A vacina protege contra os três subtipos de vírus da gripe que mais circularam no inverno passado, o AH1N1, o AH3N2 e a influenza B. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32 a 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. Essa vacinação não tem o objetivo de diminuir a circulação do vírus da influenza. O objetivo dela é diminuir a hospitalização e o agravamento dos casos. Então, consequentemente, diminuir o número de óbitos. Para a campanha deste ano, serão 44 milhões de doses da vacina para todo o país. A contraindicação é para quem tem alergia a ovo. A venda de antibióticos em todo o país vai ter mais controle. As farmácias deverão fazer o registro do produto num sistema informatizado. As que não fizerem, estarão sujeitas a punições que podem ir desde uma notificação até o fechamento do local. A partir desta terça-feira, as farmácias e drogarias vão ter que informar todas as vendas de antibióticos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O registro será feito eletronicamente no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É certo, porque evita a pessoa estar se automedicando. Até porque a pessoa tomando antibiótico, dependendo da infecção que ela tem, o antibiótico deixa de fazer efeito com o tempo, né? E a cada vez que a pessoa vai tomando, vai aumentando o nível de miligramas e ficando viciada no remédio. Eu concordo. Eu acho que realmente tem que ter vigor. Não pode estar comprando medicação aleatória, né? As vigilâncias sanitárias de cada município vão fiscalizar se os estabelecimentos estão cumprindo a regra. As farmácias tiveram mais de um ano para se adequar ao novo sistema. A Anvisa coordena um sistema, mas as ações de fiscalização em loco, elas são feitas pelos órgãos de vigilância sanitária dos municípios e dos estados. Tendo em vista que todas as vigilâncias, elas conseguem acessar esse sistema, elas conseguem imprimir relatório, verificar quem está em dia com a transmissão, ou quem iniciou no sistema, mas de repente não deu continuidade. Então, isso facilita uma fiscalização dirigida. Desde 2010, a Anvisa vem adotando medidas para aumentar o controle sobre o comércio de antibióticos. O objetivo é mapear o uso deste tipo de remédio no Brasil e evitar a venda sem prescrição médica. Nunca tentar se automedicar achando que pode resolver o seu problema. O melhor realmente é procurar o seu médico assistente para que ocorra a prescrição correta do antibiótico. Menos iodo adicionado ao sal. A medida foi aprovada nesta semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, há indícios de que o consumo excessivo de iodo pode aumentar os problemas que afetam a tireoide. Agora, com a mudança, a faixa de adição de iodo no sal permitida fica entre 15 e 45 miligramas. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.